Sabe aquela pessoa low profile que nunca posta foto nas redes sociais e sustenta um ar de mistério? Lá em 1900 e bolinha, uma moradora de Itajubá levou essa ideia para o plano sobrenatural. Senta aí que eu vou te contar a lenda da mulher de bronze. Uma moradora da cidade no sul de Minas odiava ser fotografada e fazia de tudo para fugir de qualquer câmera. Mas em 1918, alguém conseguiu tirar uma foto dela com o chale preto segurando o guarda-chuva. Anos depois ela faleceu. Seu filho encomendou uma estátua em tamanho real e colocou ao lado do túmulo da mãe no cemitério paroquial de Itajubá. Alguns dias depois, a cidade amanheceu e se deparou com a estátua bem no meio da praça. Foi um pânico geral. Os moradores alvoroçados diziam que a falecida estava atrás de quem a fotografou. Desde então, o pessoal conta que ela persegue quem tenta fotografar a estátua. E a única forma de se livrar seria apagando a imagem. Por via das dúvidas, é melhor deixar ela em paz e não tirar foto da estátua quando você for a Itajubá. Até porque...